E aí pessoal, tranquilo? Aqui é o Valdencio, canal Puzani Vídeos, e essa é uma abertura rapidinha aqui dos vídeos de Fórmula 1, já que é o Full, a gente grava e tipo, a gente não faz um começo no vídeo. Então essa é a abertura padrão, e bom vídeo aí pra vocês, e se puder, deixa like, comenta, se inscreve no canal, tudo mais, aquela parada que vocês já sabem pra dar aquela ajuda, beleza? Bom vídeo! Tudo isso pra falar que eu tô perdendo pro Joe? Pro Zoo? Joe? 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 Oh Joe? Oh Joe? Oh Joe? E aí E aí E aí E aí Se eu tivesse aí mano, eu só ia pegar umas oito com o Nakasunar da Kyanani. E aí E aí E aí Pra comprar umas placas de vídeo também, fazer um rig de mineração com o teto com um... Ah, sonhar não custa, né? É E aí E aí E aí Ação possível Faça... Eu vou melhorar... Vamos monitorar de perto os botos. Beleza? Vamos lá E aí E aí Com medo É dois Não é..." Eu tô com medo do schumacher Me acertar de novo, apesar que eu botar a 3U dessa vez. Não, não, ninguém. Ninguém vai acertar ninguém. Vai dar tudo certo. Confiança Não começa a corrida antes de mim Preciso ver a abertura Na última corrida eu não fiz isso Agora que eu entendi como é que funciona o rolê O Foo fazia a estratégia dele, dava play e foda-se, acelera aí dele Esqueça as paradas nos boxes e o controle de combustível O negócio é manter o pé na tábua no sprint que vai começar já já A gente tá fazendo treinamento ainda, como que vai ser a cena Segura aí Bem-vindo à Transição da Band, Sérgio Maurício Tô aqui com o Reginaldo Leme, Max Wilson Quem mais? Agora vamos mostrar a ordem do grid de largada do empolgante sprint de hoje É o Sérgio Pérez na pole hoje A frente de Max Verstappen que larga em segundo Percorrendo o restante do grid temos O Fernando Alonso Não bota, não bota, não bota, não bota, já perrou pra caramba Luiz Hamilton e Sainz Russell, Tsunoda Norris e Esteban Ocon Ricardo, Bottas Pierre Gasly e Magnussen Albon, Joe Cientista e Mick Schumacher Latif e Rodrigues Com os preparativos quase terminados Vamos para a pista e começar o sprint Oh E agora quem poderá me aconselhar? Eu O Chapolin Colorado Não contavam com minha astúcia Eu tenho dinheiro, pode deixar Estratégia, não vou com pneu médio Não, não vou de médio Não tem nem o que Vou puxar, hein Vai Bora Ah é Volta a apresentação Já esqueci desse detalhe Parece que está tudo em ordem nos ciclos da unidade de potência Então vamos nos concentrar em aquecer os pneus e freios Não, o Chapolin está na minha frente Pai a Deus Chapolin Eu só quero que você se enterre com uns 10 carros aí Não, não, não Eu sou o carro da frente Não vai se entrar com ninguém não Que não seja o porpo Ah, bom Só quero que a largada não trave igual a outra Por enquanto a condição parece boa Então Olha o puto Esfrutando posição com os caras Nada a ver, velho Ele só vai aprender quando ele bateu o carro Eu estou pensando que se eu quebrar Eu vou começar a corrida com o quebrar Pois é, seu maluco Eu estou descontando não Eu estou fazendo o que eu não consigo fazer na corrida Eu estou com o que eu não consigo fazer na corrida Eu estou com o que eu quero quebrar Eu estou fazendo o que eu não consigo fazer na corrida Eu estou com o que eu quero quebrar E aí a chumaquinha anda arrombada Não consegui fazer o bagulho por causa do chumaquinha O perseguição Meu Deus, Matic Ô Matic, como vai? Já zoei o assoalho no meu carro Já zoei o assoalho do que o Kass Para de... Mano, o lativo passou por dentro de mim Percebi Puxa, mamãe do céu Tudo errado O começo foi ok Agora fique alerta para as ameaças ao redor Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Opa, alguém já se ferrou ali. Já. Olha quem é. Vai mim. É, o pessoal falando da maldica. Duma zefinha. Você sentiu estar mais rápido, fala. Não, relaxa que eu estou mais lento mesmo. A gente já está lento mesmo. A gente já está lento mesmo. Vai lá. É muito lindo. É muito lindo. É muito lindo. E a parte interior da cauteria sofreu alguns danos, mas nada muito de sério. Vamo, vamo... Que falta faz um carro decente? Até desanimo. Hum? Que falta faz um carro decente, até desanima. Sim? É, tem uns carros melhor, cara. Pelo! Vamo, passa um perrengue. Perrengue chique. Nada chique esse perrengue. Quebrou? Quebrou assoalho, mano. Aí... Já não tô guiando bem, ainda... É bom que eu não fico te segurando. É bom que eu tô assuando, você ainda tava mais rápido. É bom que eu tô assuando, você ainda tava mais rápido. É bom? Pessa transferir rô... Cô? Cuidado. Zedido! Cultivando slow, month isnt. Aqui dáőlido! Bную! Puff. Puff. Se tiver mais rápido, já avisa. Não, não tô não. O carro de trás está chegando perto de você a aproximadamente 2 segundos por volta. Caralho. O Chumaquinha está vindo 2 segundos por volta, mais rápido. Caralho. É muito ferrado também, né? Aí eu não sei, porra. É uma raspa. Olha o Mertif abrindo também, uns segundos. Eu vou pegar uma corrida que eles não fazem, tá na minha mão. Não se preocupar não, vai ter bom. Principalmente se vier um Silverstone da vida, puta. Aí eu vou fazer eles se ferrar na minha mão. É, eu tô esperando um Silverstone. Áustria. Unir tu. Vamos lá. 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 Vamos lá.